Olá gente, bom dia! Olha que maravilha! Como amanheceu esse pé de Mandacaru, todo florido. Vocês estão vendo que coisa linda? Que maravilha do Papai do Céu! Olha, o sol, esse aqui já se fecharam, tá vendo? Hoje vai ser aberto. Neste dia eu venho agradecer a Deus pelo seu dom da vida e desejar para vocês um bom dia. Um bom dia na graça em nosso Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar vocês grandemente. Que o Senhor venha assim derramar chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, sobre a sua família. Que vocês possam conseguir, através do seu Jesus, todas as conquistas que você desejar. Em nome de Jesus. Olha! Olha que lindo! Muito lindo! Muito lindo! E teu frango? O que é que tu queres aqui? O que é que tu queres aqui? Onde eu vou, tu tá me acompanhando? Por quê? É porque você gosta de mim e eu já dei comida para vocês hoje. Eu já dei. O que é que tu queres? Tu queres que o mundo todo me veja? O tanto que você é grande? Vem! Vem aqui! Chega mais para perto! Chega mais para perto! Para mostrar para você o celular. O tanto que você é grande. É o meu frango do terreiro. E nós que moramos aqui no interiorzão, temos que ter um frango no terreiro. Como é que é? Olha! Olha! Olha as pombas passando. Aqui a gente chama pomba, mas o nome peça outro. Opa! Cantando. O feixe está cantando. Em outro lugar chama-se avuantes. Já está começando a passar nesse tempo, da agora em diante. É muito avuante. É muito avuante aqui. Tu me acompanhou só para tu cantar? Foi? Tu me acompanhou só para você cantar? Isso! Mostra. Mostra que você é o dono do terreiro, hein? Você está mostrando que você é o dono do terreiro. Hum? Então, falou, gente. É isso aí. Vocês viram aqui o dono do terreiro lá de casa, o galo, né? Eu vim aqui mostrar esse pé de irmã da Caru, florido. E ele me acompanhou, né? Para mostrar para vocês o seu canto e para mandar você se inscrever no canal, compartilhar e compartilhar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus possa estar abençoando o dia de cada um de vocês. Viu? Falou!